Música Nesta longa estrada da vida Vou correndo e não posso parar Bonito Um amor de prima Bonito Eu pensei que fosse Chorar É isso que eu queria dizer pra vocês nesta noite Ainda que venham as noites traiçoeiras Ainda que a cruz seja pesada Deus te quer sorrindo Nunca se esqueça que Deus nos criou para sermos felizes Jesus disse Eu vim para que todos tenham vida E a tenham abundância E a tenham plenitude É isso o desejo de Deus pra mim e pra você É isso o desejo de Deus A minha mãe naquele dia Me falou muito como ele Parece que ela conhecia Cada pedra que eu ia por ver E sempre ao lado do meu pai Na pequena cidade Eu já vai sair Livro Cadê o barulho? Segura a nova ponte Um trechinho de cá na música Hoje já vai ser Quando que nós brilhamos Você foi bom Lindo Sei que fui o barulho Visto o verdade Não é da sua Lindo Hoje não sei Sem o seu A virgem de nada Menina Lindo demais Menina Menina Lindo 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 demais Senhor Levante o seu braço e canta Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Gênesis Mãe de Jesus Mãe de Jesus Mãe de Jesus